Evangelizando Corações, Rádio SPNT Bom, queridos, a parte do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família de uma forma especial, de uma forma grandiosa, para que assim o nome de Deus venha a ser glorificado através da tua vida e através das bênçãos de Deus, que vai alcançando a sua família, vai alcançando toda a sua parentela e assim, não só você, mas sua família vai vendo que vale a pena servir ao nosso Deus que Deus possa abençoar você nessa noite, possa abençoar a sua família nessa noite, no nome de Jesus Quem vos fala é seu irmão, seu amigo Josnei Melo, aqui dos estúdios da Rádio SPNT Web, em Palestina do Pará Hoje são exatamente dia 13 de um de 2022, no horário de 21 horas e 33 minutos Estamos aqui nós, para trazer uma palavra de Deus aos vossos corações Acreditando que Deus vai nos usar nesta noite para falar algo ao teu coração Quero dizer que nos sentimos, eu particularmente me sinto muito honrado por ser um instrumento de Deus para a tua vida, nesse momento E para você que também vai estar ouvindo essa mensagem aqui depois Vai estar testificando no seu coração a bondade e a graça de Deus para conosco Queridos, que Deus possa abençoar Quero compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro do Evangelho segundo escreveu João No capítulo de número 1 a seguir Diz o seguinte No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens As luzes resplandecem nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Amém? Louvado seja Deus A palavra de Deus Nos declarada como o Evangelho de Cristo Jesus O que é o Evangelho? O Evangelho ele é uma boa notícia E boa notícia de que? Qual a boa notícia do Evangelho? Eu pergunto para você Se fosse perguntado para você Para você testificar acerca do Evangelho Alguém chegasse para você Literalmente olhando nos teus olhos e dizendo O que é o Evangelho? O que você pode me dizer acerca do Evangelho Que você diz acreditar Que você diz crer O que você diria para mim? O que você diria para essa pessoa Que supostamente nas nossas imaginações nesse momento Estaria indagando para você essa pergunta O que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo Jesus É a revelação de uma boa notícia Da parte de Deus E a boa notícia que vem da parte de Deus É o seguinte Que o mundo estava perdido Então veio o resplandecer da luz Mas antes de isso vir a acontecer Porque seria um choque muito grande De repente Sobrevim alguém poderoso Sem antes ser anunciado No entanto Na tradição dos reinos É normal que anuncie-se Quem está chegando Quando vai dar-se oportunidade para alguém importante Um auditório Uma reunião Ele é anunciado E quando vem adentrar o rei Ou uma autoridade eclesiática Anuncia-se Eis que vem aí Fulando Com a palavra Fulando Chegou Fulando Fulando E quando vai falar agora Usa-se essa reverência E para mostrar a reverência A importância A soberania daquele que iria E fora revelado ao mundo Deus Levanta Este homem Chamado João E ele veio Como testemunha Para testificar a respeito da luz A fim de que todos Virem a crer por intermédio dele Ele não era a luz João não era A luz Mas veio para Testificar Da luz Ou seja João se manifestou Para falar de algo Que estava por vir E se você olhar A trajetória de João Do profeta João Batista Você vai ver que João Respirava Jesus João tinha uma Fidelidade com Jesus Extraordinária E como diz o texto Ele não era a luz Mas veio para Testificar da luz A saber A verdadeira luz Que vinha ao mundo Ilumina Todo homem O verbo Estava Literalmente No mundo E o mundo Foi feito Por intermédio Dele Mas o mundo Não o conheceu Veja só João João falando De Cristo Jesus João testificando De Cristo Jesus O Cristo encarnado Manifestado Em carne João falando E testificando Dele Mas mesmo assim O mundo Não o conheceu E a Bíblia vai dizer Algo muito mais Terrível Diz que ele veio Para o seu E os seus Não o receberam Olha só Pessoas Que literalmente Era conhecida Como pessoas Queria Receber a Cristo De fato Não o receberam Mas todos O quanto Receberam Dele O poder De serem Feito Filho de Deus A saber Aos que creem No seu nome O Evangelho De Deus A manifestação De Cristo Jesus Este nome Que tem Poder Este nome Que tem Autoridade Este nome Que invocado Dentro do seu Lá Mulher Este nome Invocado Dentro do teu Lá Homem Pode mudar A história Da sua família Este nome Invocado Dentro do teu Trabalho Este nome Invocado Em tudo aquilo Que você faz Na vida Pode mudar Toda a trajetória Da mesma Louvado seja O nome do Senhor E existe Existe algo Que eu quero Falar Acerca Do crê O crê Faz Faz alcançar Aqueles que não São Ao quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne E nem da vontade Do homem Mas de Deus Veja bem Pessoas Que talvez Dos seus pais Nem Não tinha Nenhum apontamento Para ser um pastor Para ser um evangelista Para ser um instrumento Na mão de Deus Mas simplesmente Porque ouve O evangelho De Cristo Jesus Crê na testificação De Cristo Jesus Na sua palavra Crê na luz Ama luz Essa pessoa Torna-se Filho de Deus E passa-se A ser um instrumento De Deus Na terra Simplesmente Porque crê No evangelho Porque crê Nesta boa notícia De salvação E a verdade é Que o verbo Ele se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade Vimos a sua glória E a glória Como do unigênito Do Pai Oh aleluia Oh queridos Louvado seja Deus Por Jesus Cristo Eu quero trazer agora Para este momento O pensamento Que começamos a A indagar No princípio Da nossa fala Acerca Da pergunta Que alguém pode fazer Para você Quem é O evangelho De Jesus Para você O evangelho De Cristo Jesus Teve o poder De mudar O teu caráter Teve o poder De mudar As suas ações O evangelho De Cristo Jesus Teve o poder De transformar A sua vida O evangelho De Cristo Jesus Teve essa autonomia A você Podemos Podemos acreditar Em algo Qualquer Mas por acreditarmos No evangelho De Cristo Jesus A nossa história Pode ser mudada E como consequência Disso Tudo em nossa volta Pode ser mudado Para a glória De Deus Pai Escute bem O que eu vou dizer Para você Nesta noite Neste momento Bendito é o Deus Que dá vitória Para o seu povo Bendito é o Deus Que não desiste Do seu povo Bendito é o Deus Que tem o poder De zelar Por sua palavra Deus prometer A libertação E a salvação Para o mundo E manifesta O seu filho João Capítulo de número 3 Versículo 16 Nos diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus Enviou o seu filho Ao mundo Não para julgar O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por ele Quem nele crê Não é julgado E quem não queja Está julgado Porquanto Não crê No nome Do unigênito Filho de Deus Nós precisamos Crer No nome De Jesus Na manifestação De Jesus Acredite você Que apesar De tantas Informações E pregações Igrejas Congresso Cruzadas Culto De missões Ainda existe Uma forte Incredulidade Ou Falta De expansão Em algumas áreas As pessoas Precisam Conhecer Quem é Jesus Precisa Conhecer Quem é Cristo Jesus Aleluia As pessoas Precisam Ser alcançadas Pelo Evangelho Da boa notícia O Evangelho Que tem o poder De mudar O coração De mudar O caráter De mudar Os pensamentos De mudar A formosura Do rosto Bendito Seja Deus Para finalizar A nossa meditação Eu quero terminar Com o texto Em Apocalipse Capítulo Do número 22 Versículo 12 Eis que venho Sem demora E comigo Está o galardão Que tenho Para Retribuir A cada um Segundo as suas obras Eu sou Alfa O ômega O primeiro E o último O princípio E o fim Bem-aventurados Os que lavam As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Para que Assim O direito Da árvore Da vida E entre Na cidade Pela porta Que Deus Te abençoe E Te guarde Que Deus Faça Resplandecer O seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti Ele te dê A paz No nome De Jesus Evangelizando Corações Somos a sua Rádio Rádio SPNT Rádio 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 Rádio